A forte tensão na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia na terça-feira parece ter dado lugar à estabilidade. Varsóvia anunciou que os migrantes bloqueados há vários dias foram transportados em autocarros pelas autoridades bielorrussas. Seguiram para um centro de acolhimento, podem agora abrigar-se do frio depois de vários dias passados em tendas. A maior parte destas pessoas pretende entrar na Europa, permanecem perto das fronteiras, na esperança de conseguirem atravessar para a Polónia. Outros, principalmente de origem iraquiana, vão regressar ao seu país. Bagdad está a organizar um voo de repatriamento para esta quinta-feira. E o que acontece agora? Não sei, mas voltamos para o meu país. Vai voltar para o Iraque? Sim, vou para casa. Todos aqui disseram que vão voltar para casa? Sim, vão voltar todos. O compromisso assumido pela Alemanha pode ter contribuído para acalmar a situação. Angela Merkel e Alexander Lukashenko concordaram em estabelecer negociações a nível europeu para resolver a crise dos migrantes. No entanto, a Polónia deixou aviso. Não aceitará nenhuma decisão sobre a fronteira sem a sua participação.